olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é marcella peçanha fazendo mais um vídeo aqui olha o que está florindo meu pé de pêssego está bem florido vamos ver se vai segurar porque o ano passado deu bastante pêssego deu mais de 40 pêssego aqui segurou bastante mas deu tudo pequeno né não é aquele pêssego grande não está plantando um vaso deve ter uns 35 litros prantei de semente eu comprei o pêssego no supermercado tirei a semente aí prantei fiz várias mudas até doei algumas mudas de pêssego porque quando eu fiz as mudas assim eu fiz muita muda de pêssego aí eu fiquei com pena né e jogar fora as mudas aí eu doei e ela produz rápido não pede pêssego nem uma fruta que demora não eu não achei demorar não mostrar outro e também ó nesse pera ameixa amarela e tá bastante florida é muito florido mesmo nessa fase de floração você tem que regar bastante se não cai tudo não precisa ficar adubando não é mais é mais água mesmo precisa de mais água para segurar os frutos né vamos ver se vai segurar isso aqui é a primeira vez tá florindo foi plantar de semente também é medicinal aqui cajamanga também cajamanga nem se fala que mais produz vou mostrar pra vocês alguns pés de fruta meu que tá produzindo aqui que são plantado em vaso isso aqui é um pé de jaca é plantei um pé de jaca e um vaso também gente tô deixando aí né não sei se vai produzir mas tá aí pés de pêssego tomara que segure bastante que da outra vez que ela produziu ano passado tava bem docinha tem bastante frutífero em vaso o figo também tá querendo produzir aqui ó eu tenho muda enxertada e também tem que eu plantei de semente eu gosto de plantar bastante por semente mesmo que demore que tem pé de fruta aqui para levar até 20 anos né para produzir mas eu espero só não tenho mais por causa de falta de espaço né laranja isso aqui já tá eu acho até boa já para colher já tem laranja que canta também ó não sei se vai dar para ver porque ó tá produzindo deixa eu ver se dá para chegar mais perto tem bastante folha ela tá produzindo tem outras laranjas lá eu tenho laranja Bahia seleta apocã sanguínea jabuticaba eu tenho que ver o que aconteceu com ela que ela parou de produzir ó bastante laranja tem pé de limão também pé de maçã pé de semente meus pés de maçã aqui tudo de semente isso aqui é uma cereja isso aqui eu comprei essa muda mas ela não é enxertada não vou ter que esperar mais cajamanga ó deixa eu ver se dá porque é muita planta aqui embolada isso aqui também é pêssego ó ela tá querendo vinho ó só que ela é mais nova que a outra não sei se vai dar para ver que tem muita claridade aqui tem esse aqui também tá querendo produzir foi de semente não sei se vai dar para ver ó deixa eu ver tirar a folha aqui graviola essa eu plantei de semente eu acho que tem mais de 5 anos que eu tenho ela mas eu prefiro esperar parece que elas são melhor para produzir ó não sei se meu quintal é pequeno gente mas eu tento enfiar planta tudo aqui fica imprensadinho mas por isso que muitas vezes eu faço poda por causa para ter sol né se não deixava elas à vontade ó tem bastante vamos ver se vai segurar que é a primeira vez que ela tá produzindo também graviola tem dois pés de graviola mas que tá querendo produzir é essa tá no vaso também vocês podem ver ó xambo até xambo plantei no vaso eu controlo gente eu faço poda de raiz e controlo a altura dela também ela vai ficar a altura que eu quero né para não estourar o vaso olha aqui isso aqui gente eu plantei de semente ó kiwi acho que é kiwi né que fala né aqui eu plantei eu botei no vaso mas só que para ter pé de kiwi igual uva ele tem que se alastrar bastante mas tem que ter um casal tem que ter um macho e uma fêmea aí como eu plantei de semente eu não sabia eu achava que um pé já bastava aí eu acabei cortando falei assim ah não vai dar certo aqui não porque precisa de muito espaço aí eu com pena botei o galinho aqui de novo ó né que pegou quem conhecer alguém que tem um pé de kiwi aí que tem um casal ó pode fazer muda para isto aqui ó ela pegou aqui vingou ó como eu não conheço como eu não conheço ninguém que tem um pé de kiwi aqui para eu poder ter um casal né se não ela não produz tem que ter um macho e uma fêmea mas estou deixando ela aí vou deixar aqui quem sabe um dia né pé de banana ó ainda não produziu tá bem bonita vamos ver tá até com filho aqui outro pé de banana que ela é maçã aqui onde eu faço as minhas mudinhas é o mamão ó abacaxi vamos ver né que demora uns dois anos para produzir mas deixei aí tem bastante pé de fruta aos poucos vou mostrar para vocês é muita coisa mesmo nesse quintal mostrar aqui ó essa aqui já enxertada tá vindo os cachos vendo é é isso aí pessoal se estão gostando do vídeo quem não é inscrito se inscreva deixe seu like compartilhe com seus amigos familiares tá bom pessoal agradeço muito a ajuda de vocês vocês que estão se inscrevendo vocês que estão compartilhando quero agradecer muito mesmo vocês me ajudam bastante é isso aí fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau